Ainda na área da segurança pública, meus queridos, dois policiais militares estão presos suspeitos de estuprar uma jovem de 19 anos dentro da viatura da polícia militar. Um laudo comprova que a mulher foi violentada, que ela foi violentada. E a ouvidoria da PM cobra a expulsão desses policiais. Vamos ver essa história que você acompanha comigo agora aqui no São Paulo Noir. Complicado isso, hein? Vamos ver. Para encontrar um ponto de ônibus. Ele me fez tirar o carona, aí eu entrei na viatura, não entrou no banco de trás, ele avisou para o outro que entrar no banco de trás comigo. Aí foi na área que ele cometeu o ato de abuso e depois quando ele terminou, ele me deixou no terminal. O policial que dirigia não fez nada para impedir, conta a vítima. Ela foi deixada em um terminal rodoviário, mas o celular dela ficou na viatura. Com a ajuda de parentes, denunciou o estupro. Os PMs confirmaram a carona e negaram o crime. Mas o laudo do Instituto Médico Legal aponta que houve relação sexual e lesão. Para o ouvidor, mais uma prova contra os suspeitos. Nós tivemos acesso ao laudo técnico que indica que houve relação sexual e uma pequena lesão na vítima. O que já é mais do que indício de que houve o crime. Faz exatamente 15 dias que a vítima teve coragem de denunciar os policiais militares na delegacia de Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. No dia seguinte ao boletim de ocorrência, ela começou a tomar um coquetel de remédios para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Esse coquetel gerou diversos efeitos colaterais. Ela perdeu apetite e ficou praticamente quatro dias sem comer. Teve náuseas, vômitos, emagreceu oito quilos. A jovem, de 19 anos, mora aqui na periferia de São Vicente. E até hoje está muito difícil ela atravessar esse corredor aqui em direção à porta da rua. Porque isso põe a confiança nas pessoas, né? Porque isso é uma pessoa que trabalha, que estuda, para estar ali, para ajudar a gente. A gente não pode confiar, imagina o resto das pessoas. A PM confirmou que os PMs estão detidos no presídio militar. O ouvidor da polícia defende que os dois sejam expulsos da corporação. Do ponto de vista administrativo, a expectativa da ouvidoria é que o IPM conclua pela expulsão dos dois policiais. Porque há indícios gravíssimos de que cometeram um crime bárbaro dentro de uma viatura da polícia militar. E aí E aí E aí